HR-V pronta na Star Motors Rio, sonorização central multimídia de 8 polegadas, sensor traseiro, câmera de ré, câmera frontal, ela fica 20 segundos ativa automático, ou eu posso cancelar nesse botão que fica escondido aqui, ou eu posso acessá-la através desse botão, apertei, entrou a câmera. Ok, e eu vou mostrar um pouquinho como ficou a sonorização do carro. Vamos lá. Amplificador JBL, 5 canais. JBL, 5 canais. Novos alto-falantes, novos tweeters, sonorização perfeita. Central multimídia, sistema Windows, eu tenho aqui os arquivos de vídeo, eu posso escolher, eu posso arrastar o meu dedo, selecionar opções, posso reproduzir ou copiar eles, essa é a central multimídia com sistema Windows da Star Motors Rio e comando de voz. DVD, rádio, 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 rádio. Projeto HRV, Star Motors Rio, nosso telefone é 21-2498-3613.